Foi feita a negociação de R$ 1.557.306 em dívidas, que possibilitaram a redução de R$ 474.003, 30,41% do valor total dos débitos. O evento foi considerado um sucesso pelo órgão, obtendo redução de algumas dívidas em até 99,34%. Foram ainda três perdões totais de dívidas nos três dias de evento realizado no Parque de Exposição Carlos Caio do Barbosa. No bairro Aeroporto, durante a 17ª feira de negócios, foram feitos 1.206 atendimentos Procon, CDL e Assis, com 370 acordos fechados e aceitos pelos consumidores, dentre as propostas de negociação apresentadas. O décimo mutirão de negociação de dívidas de Cachoeiro foi realizado em parceria também com a Assis. Algumas empresas que participaram prorrogaram o prazo para a negociação das dívidas, como a Operadora Vivo, que vai negociar até esta sexta-feira na sede do Procon. Já a BRK até o dia 13 e a da Casa também atenderá no Procon nos próximos 30 dias. Já o Bradesco atenderá até o dia 13 de outubro na própria agência. O Banco Banestes na agência até dia 31 de outubro. A Caixa Econômica Federal deverá ser verificada diretamente na agência. As condições, as demais empresas não prorrogaram as negociações.